Patrulha Canina, um dia na baria da aventura. Uma aventura especial em que você acompanha um dia na vida de um filhote da Patrulha Canina. Marshall Sky Zuma Rubble Chase Rock Everest Tracker Tracker, Everest Zuma, Sky Levante e brilhe Acorde seu filhote movendo seu dedo de um lado ao outro. Oi! Hoje vai ser grande dia. É melhor eu me aprontar. Filhotes têm tarefas todos os dias, iguais a você. Vamos começar! Clique na imagem azul da tigela de comida para alimentar o filhote. Um café da manhã saudável vai me ajudar a ficar preparado para o dia. Use o dedo para arrastar a tigela de comida da esquerda para a direita para pegar a comida aqui em casa. A tigela está cheia. Hora do café da manhã. Eu gosto de um café da manhã saudável depois de uma boa noite de sono. Está na hora de escovar os dentes do seu filhote. Clique na imagem da escova de dentes. Clique na escova de dentes na pia para começar a escovar os dentes do filhote. Arraste para escovar para cima. Arraste para escovar em círculo. Arraste para escovar para frente. Você conseguiu! Limpou cada um dos dentinhos. Meus dentes estão brilhando. Hora de lavar as patas dos filhotes. Clique na imagem azul das patas dos filhotes. Vamos passar as patinhas dos filhotes na água para... Clique no dispenser de sabão para ensaboar as patas dos filhotes. Uau! Veja quanta bolha! As patas parecem limpas. Vamos enxaguá-las agora. Hora de secar! Clique na toalha e arraste para frente e para trás nas patinhas. Minhas patas estão... Fantásticas! Esse filhote precisa de uma boa escovada. Clique na imagem da escova de pelos. Clique na escova de pelos na pia para começar a escovar o pelo do filhote. Clique e arraste a escova sobre o pelo bagunçado do filhote. Música... Toda escovada e pronta para sair. Antes de colocar a roupa, vamos conferir o clima Clique na porta para abrir e olhar lá fora Que dia mais ensolarado! Clique na imagem azul da roupa para abrir o guarda-roupa Esse filhote precisa se vestir para hoje Clique na seta para ir para a próxima atividade Eu estou cheia de estilo hoje Você conseguiu! Esse filhote está pronto para a ação Agora é hora de ir para o farol para pegar nossa missão Clique na imagem azul do farol Ontem à noite, uma morceguinha dormiu no sótão do Museu da Bahia da Aventura Agora ela não consegue sair Você precisa ir até um museu ajudá-la a sair Certo! Vamos para o lão! Vire à esquerda Agora já está perto Está dirigindo bem Vire à esquerda, vai em frente Esse não é o melhor caminho Mas você ainda vai chegar lá Só vai levar um pouco mais de tempo Vire à direita Sim, esse é o melhor caminho Está indo muito bem Vire à direita Vire à esquerda, vai em frente Vire à esquerda, vai em frente Vire à direita É esse caminho Bom trabalho Cuidado com os obstáculos da estrada Você fez parecer tão fácil A morceguinha está voando bem alto outra vez O caminhão do Sr. Porter estava cheio de biscoitos caninos Quando ele passou em um buraco A traseira do caminhão abriu e os biscoitos caíram na rua Você precisa dirigir até o Sr. Porter E recolher todos os biscoitos no caminho Recolha os biscoitos caninos Ai, ai, essa pirote tem que voar Você já recolheu bastante biscoitos caninos Agora vá para o café do Sr. Porter Vire à esquerda É esse caminho Bom trabalho Um trabalho fantástico Você pegou os biscoitos caninos e levou para o Sr. Porter Vamos brincar um pouco antes de dormir Arraste o disco voador para lançar o filhote Olha o dia em encerrar o dia Vamos entrar Clique na seta para ir para a próxima atividade Dê um banho de espuma no filhote Antes dele ir dormir Clique na imagem azul da banheira Para dar um banho Dê um banho de espuma no filhote Antes dele ir dormir A sujeira desapareceu Agora clique nas bolhas para estourá-las Muito bem Todas as bolhas sumiram igual a sujeira Clique no secador de cabelo para secar o pelo do filhote Clique na seta para ir para a próxima atividade Clique na imagem azul da tigela de comida para alimentar o filhote Foi um dia puxado e esse filhote está com fome Use o dedo para arrastar a tigela de comida da esquerda para a direita Para pegar a comida que cai A tigela está cheia Hora do jantar Isso estava gostoso Clique na imagem azul da roupa para abrir o guarda-roupa Clique na seta para ir para a próxima atividade Clique na imagem azul da tigela de comida Estou pronta para pegar no sono assim Está na hora de escovar os dentes do seu filhote Clique na imagem da escova de dentes Clique na escova de dentes na pia Para começar a escovar os dentes do filhote Arraste para escovar para cima Arraste para escovar para frente Arraste para escovar em círculo Você conseguiu! Limpou cada um dos dentinhos Meus dentes estão super limpos Hora do seu filhote dormir Clique na imagem azul da cama Clique na cama do filhote para começar Clique no interruptor para desligar a luz Boa noite Durma bem